Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos indo fazer compras do mês lá no Açaí da Praia Grande, como sempre Marido aqui Oi marido Oi Estamos indo lá fazer as compras vocês conferem aí quem ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui embaixo deixa aí seu joinha se gostou, tá bom? Bora lá! E toque o som! E toque o som! E toque o som! Gente, chegamos aqui no Açaí está lotado Vou tentar filmar aqui o máximo pra vocês entenderem os preços Estamos aqui na área de bebida muita cachaça e agora vamos lá pros alimentos básicos, né? e depois a gente pega as porcarias olha aqui tem o Camil a R$4,49 o Pantera R$5,19 já está mais caro, né? esse mês que caldo R$4,29 que caldo R$4,39 é o que eu levo e vou levar o arroz o arroz arroz cracacá já tem o Camil já foi vazio esse mercado também olha como que está o Camil R$12,90 como aumentou, né? o saboroso R$9,98 mas eu vou levar o Camil porque é o que eu uso mesmo um só R$12,90 carinho farinha R$2,59 vou pegar 3 porque nós estamos fazendo coisa com farinha em casa o açúcar o açúcar você vai pegar só uns uns 4 tem lá ainda é R$2,09 açúcar da barra caramba, até o mil já aumentou R$1,45 eu gosto desse aqui galinha caipira molho de tomate tarantela R$1,05 o quero R$1,05 quero o sepeira nem sei quanto que está mais R$1,00 esse é esse sepeira não sei nem quanto que está não tem nem preço aqui dele R$1,09 não, não é esse não gente, olha o óleo R$3,35 olha como está caro olha esse Vila Velha R$3,25 e o Soia R$3,29 vou levar o Vila Velha que é mais barato né pegar um um milho e 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 um milho cadê o da de Knorr que eu gosto nem tem hoje R$1,69 eu quero da Knorr hoje não tem é é esse aqui que a gente leva né ela está ralado R$4,99 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 eu quero pegar a mostarda que eu gosto de mostarda de galinha R$2,55 de micro-ondas tu gosta? eu gosto vou pegar uma com manteiga eu gosto de manteiga pega duas de manteiga o resto é tradicional isso aqui é natural aqui então pega essa daí só duas pega essa daqui da Yoke acho que é melhor não tem da Yoke natural isso daí é R$1,39 que diferença de preço? R$3 R$4 R$4 tá bom uma por semana vai dar para um mês de arroz eu gosto de maçã não sei por que porque eu nem uso mas é o que eu gosto cal ovo maltine é lá do outro lado peraí que eu vou lá né poxa tô com a mão na frente tô com a mão na frente calma aquele hipocotão não tem mais aquele outro ele é esse aí mesmo R$12,89 de R$1,200 levar um ovo maltine que nós gostamos o opino deve ser horrível vamos ver os leite condensado até o Piracanjuba tá carinho tá quase o preço do moço R$3,50 vai lá sai R$3,45 levando R$6 vou levar esse que esse aqui é o que presta mesmo não vou levar quatro só tá bom olha o café olha o café R$7,69 cadê o peixe do homem sumiu rapaz R$7,69 tá o Melita é lógico que eu vou pegar só tô te contando porque é ruim oxe eu comprei a bolacha a bolacha que ele presta não foi eu então pega dessa dois pacotes depois quando a gente acabar a gente come essa aí ela gosta não disso aí tu quer? olha aqui eu não gosto de nada nessa parte aqui das guloseimas por incrível que pareça o leite Piracanjuba R$2,35 o Jussara R$2,59 é o mais barato o Italac R$2,69 o mais barato é o Piracanjuba mesmo é o que a gente tá levando que é o corredor da perdição que eu acho que é o único que tá mais vazio gente tá muito cheio hoje o mercado shampoo ah não o shampoo não precisa né ainda tem dois eu gosto de odorante pegar um pra mim 6,99 o Monange vou levar esse pretinho que é o único que eu gosto mesmo eu não vou botar não dá pra pensar não humm meu Deus eu acho que eu também vou pôr o passe pra fazer o passe aí chegou gente tá muito difícil gravar aqui que o mercado tá muito cheio aí o que der pra mostrar vou mostrando pra vocês gente nós estamos indo embora do açaí não deu pra filmar muito lá dentro porque está muito lotado e a gente tava como? fala aí marido irritado irritado estávamos irritados porque a gente tava cheio o mercado e aí nós pegamos um carrinho que só Jesus na causa não dava nem pra andar com o carrinho que a roda travava então a gente ficou bem irritado e o mercado muito cheio não deu pra filmar lá dentro tudo isso aqui em casa mostra pra vocês aguarde aí e aí chegamos aqui em casa já coloquei as coisas tudo em cima da mesa agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou e quanto que a gente gastou e eu também tenho umas surpresinhas que eu já comprei e no final das compras eu vou mostrar pra vocês muito da hora que eu ganhei hoje do marido vamos lá ver? olha a gente trouxe a caixa de leite 3 pacotes de farinha queijo ralado e queijo granulado que isso aqui é gostosinho pra colocar em cima de de molho de macarrão da lasanha essas coisas eu gosto aí tem 2 macarrão espaguete aqui porque eu ainda tenho mais macarrão parafuso dentro do armário e tem o macarrão de lasanha então eu não comprei aí leite em pó aí eu comprei só 2 açúcar porque eu já tenho bastante no armário comprei 2, não sei porquê mas eu comprei aí 4 leite condensado 4 creme de leite 3 atum 1 polpa extrato, né? milho sucrilhos que eu adoro os sucrilhos é cereal, né? sucrilhos é marca então é de cereal 3 café o café estava baratinho estava 7,90 aí eu peguei esse ovo maltinho aqui que peguei do pequeno que ainda tem um pouquinho aí aí peguei esse monte de papel aqui porque a gente sempre esquece então a gente já traz de monte óleo 4 o vinagre 6 coco 6 coco 6 coco aqui a gente pode tomar água de coco feijão 3 pacotes amendoim que o marido gosta desse amendoim aqui aí você compra mescal um quilo e meio um quilo e duzentos de mescal estava 12,80 12,90 olha o tanto de molho que eu comprei estava 69 centavos esse molho aqui ó aí eu trouxe bastante aí o marido ainda falou nossa, mas você vai levar tudo isso? eu falei é que qualquer coisa eu dou pra minha mãe também que aí você tá baratinho eu já trago já pra eu dar pra minha mãe o arroz Camil estava 12,90 também acho que mês passado eu paguei mais barato o alface americano eu acho mais gostoso do que o alface normal é bem crocante e dá pra ficar uma semana na geladeira e ele não estraga a comida dos gatinhos que eu sempre trago aí eu trouxe um orégano trouxe uma escova que eu tenho só pente e a escova é melhor porque quebra menos o cabelo mostada uma caixinha desse sucupi e outros sabores eu ainda tenho lá tomate biscoito passatempo eu também tenho então eu trouxe algumas aí eu trouxe as barrinhas de chocolate aqui ó tava 3,50 trouxe bis mais chocolate caldo mais bis trouxe miojo um absorvente bala bala toffee aqui é uma delícia né mas é carinho isso aqui isso aqui também ó a gente gosta aí eu trouxe um anarrão desse aqui trouxe pipoca de micro-ondas desodorante trouxe dois pra mim aí o marido comprou dois pra ele e pro meu filho que ainda tem então ele só trouxe pra repor aí isso aqui é uma cera de carro aqui é de vapor no vaso aqui é creme dental sensudine que o creme dental normal tem lá aí esse tem esse pé esse lustra móvel aí esse aqui eu sei lá o que que é pra passar na parabrisa do carro aí trouxe esse biscoito aqui de rosquinha de coco que é o que eu gosto trouxe dois pãozinhos desse aqui que é pra gente fazer lanche a gente gosta de fazer lanche aqui em casa aí esse pão aqui artesano também ó ele é bem gostoso pra quem ainda não comeu dá pra comprar de vez em quando porque ele também é carinho viu o disco de pizza né isso aqui é de praxe a gente sempre compra todo mês o disco de pizza os ovos tava 15 reais essas duas cartelas aqui ó 14,90 de ovos aí aqui tem bolinho de laranja panco e um de coco tem morango peguei duas caixinhas aí eu peguei quatro margarina quali porque eu compro sempre da grande eu compro duas da grande só que não tinha peguei quatro da pequena aí peguei quatro danone desse aqui ó iogurte né e dois requeijão que eu gosto de pôr na torta no empadão eu vou fazer um empadão aí aqui no chão eu coloquei aqui no chão porque não coube em cima da mesa tudo aí o de limpeza que eu peguei foi só esse sabão em pó que eu já tenho bastante coisa lá de limpeza que eu compro numa lojinha aqui perto de casa aí eu trouxe esse aqui ó o limpol tava três e cinquenta aí eu peguei esse multiuso aqui também tava dois e dezenove aí esse aqui eu também peguei ó eu gosto de lavar o box do banheiro que isso daqui ó fica limpinho o box bombril esses paninhos aqui de microfibra também é muito bom pra tirar pó aí eu comprei esse outro aqui ó eu tinha comprado né uns dois meses atrás só que o marido foi usar ele esbagaçou meu escovão aí eu comprei outro aí eu comprei esse lisoforme aqui grandão porque a gente quando tem gatos aqui em casa eu posso de usar pra tirar o odor então eu comprei esse já grandão aqui aí comprei esse detergente que eu sempre compro né pra pôr no dispenser que sai mais barato comprei esse sabonetinho aqui ó de glicerina as coisas de geladeira que a gente trouxe fora a margarina ali e o iogurte vem aqui na cozinha a gente trouxe um sacão de batata pra fritar uma peça de mussarela um lombo suíno duas picanhas suína suína e duas costelas suína a gente tem bastante carne no congelador então a gente agora trouxe carne de porco e o frango eu compro aqui no mercado perto de casa mesmo aí eu trouxe dois pepinos aquele japonês né que é mais fininho eu acho mais gostoso do que aquele comum aí eu trouxe batata eu ainda tenho bastante batata na geladeira eu trouxe mais batata que eu vou fazer em noque disse que é boa aquela batata rosa mas pra mim eu não vejo diferença que essa daqui é mais barata então eu trouxe essa vou fazer em noque aí eu trouxe dois pimentões e cebola cebola pequenininha a outra cebola granel eu tava desse tamanho assim aí eu não gosto porque aí tipo essa pequenininha se for pouca coisa eu uso uma se for muita coisa eu uso duas, três mas pelo menos eu uso tudo não deixo na geladeira estragando então eu prefiro assim pequenininha vamos ver quanto que deu aqui as compras do mercado 891,37 centavos tudo que eu comprei no mercado deu isso aqui bom gente esse valor total foi o que a gente gastou lá no açaí no açaí açaí eles falam açaí é açaí que eu faço lá no açaí a gente gastou 891,37 centavos e agora eu vou mostrar o presente que eu ganhei hoje do marido que de manhã logo cedo eu fui no dentista que eu tô arrumando meus dentes que quebraram tudo devido aos remédios que eu tomo que eu estou indo tratar e aí a gente já passou e compramos um um olha aqui o meu parceiro já tirei um tripé hoje muito legal vai me ajudar muito aqui nos meus vídeos porque eu estava enfiando o celular nos buracos pendurando na janela fazendo um monte de coisa uma manobra então o meu tripé vai me ajudar muito aí ele vai até um metro e oitenta né a regulagem dele paguei cento e dez reais no tripé e aí também passei né esses dias na Havan e comprei isso aqui até desmontei ele vem numa caixinha que eu fui na Havan esses dias aí eu trouxe esse faqueiro achei lindo ó jogo de facas diz que é o cabo é de mármore né eu não acredito mas parece então olha tá tendo os plastiquinhos eu fiquei com pena de tirar né porque enquanto é novo é tudo bonito né depois olha como é que é olha gente que lindo isso aqui esse aqui foi cento e cento e cinquenta reais é de quarenta e nove e noventa lá na Havan eu achei esse faqueiro eu já tinha visto ele um tempo atrás mas só que no dia que eu fui buscar não tinha mais aí eu desisti aí eu fui lá esses dias né porque eu gosto de ir lá então eu fui lá e acabei achando ele de novo ó muito lindo vou tirar aqui pra vocês verem do plástico é olha gente que lindo esse aqui esse aqui é só de enfeite sabe porque o marido gosta de amolar faca aqui em casa e esse aqui ele não vai mexer ele vai ficar aqui de enfeite em cima do meu balcão ó bom gente essa foi minhas compras do mês ó ó já tô usando aqui meu tripé uh muito muito da hora vai me ajudar muito então eu finalizo aqui o vídeo com as minhas compras do mês meu faqueiro e o meu tripé que está aqui me auxiliando a partir de hoje espero que vocês tenham gostado quem gostou dá um joinha aí se não faz parte da família se inscreve aqui no canal fui doei Obrigado.